Oiê! Hoje é dia 13 de outubro e deve ser umas 7, quase 8, pouco da manhã. Nos últimos dias, semanas, aconteceram tantas coisas que eu ainda tô processando. Esse vídeo, eu não sei se ele vai pro ar. Se for, e se você tá assistindo isso, é porque deu certo. Mas na real ele é um teste. Gente, eu queria fazer esse vídeo e fazer um tempo. E como esse vídeo é um teste, eu quero saber como é que vocês vão receber esse tipo de vídeo no canal. Porque vai ser algo mais pessoal. E eu não costumava fazer. No começo da quarentena, eu comecei a fazer uns vlogs, só que não teve tanto retorno. E eram muito longos pra editar e manter. Então, eu acabei apagando tudo que era de vlog. Tem alguns vlogs ainda aqui no canal, mas eram quando eu fazia curso na sala ilustrada. Vou deixar o link aqui e aqui embaixo, no box de inscrição. Se vocês quiserem ver. Mas dessa vez vai ser diferente. Eu preciso voltar a estudar algumas coisas pra mim. E algumas coisas que tá na minha lista que eu tenho que fazer. E aí, muitas coisas aconteceram semanas passadas. Tipo, hoje é dia 13 de outubro. Semana passada foi uma semana que começou bem, mas depois afundou. Foi bem estressante e desgastante emocionalmente por algumas questões. E aí, se não fossem minhas amigas, eu teria afundado. E no finalzinho de setembro, eu lancei um curso gratuito de aquarela online. Que durou só uma semana. Por isso que você não vai encontrar mais esse conteúdo aqui pelo YouTube. Ou pelo meu grupo secreto. No Facebook. Que o link tá aqui embaixo também, tá? O processo de criar um curso gratuito online de aquarela me levou dois meses. Pra roteirizar, pra desenvolver, pra editar, pra pensar nas aulas, pra deixar uma coisa leve. Um monte de coisa. E nesses dois meses, a minha tendinite do cotovelo voltou. E eu tive que usar gelo no processo das edições das aulas. Então, foi bem puxado. Então, eu vou ter que maneirar na quantidade de vídeo que eu consigo fazer. Os vídeos eu ainda vou deixar pra ser uma vez por semana no YouTube. Mas a quantidade de vídeo que eu consigo fazer por semana que eu vou ter que alterar. Porque às vezes eu agendo vários vídeos. Porque eu consigo gravar vários vídeos. Pra depois agendando no decorrer do mês. Vou ver como é que eu faço isso. Mas enfim. Depois do meu curso. Muitas coisas aconteceram. Que me deixou bem desanimado. Me fez repensar muita coisa. E essa coisa de trabalhar com rede social. É exaustivo. É cansativo. Você se perde no processo. E esse processo de você se perder. É onde você se perde. Literalmente. Você perde a sua essência. Você não sabe mais porque você faz suas coisas. Eu não lembro mais porque eu comecei a aquarela. O que eu gostava da aquarela. Ou a emoção que eu sentia quando eu comecei a estudar aquarela. Eu comecei a estudar aquarela em 2011. Quando eu entrei na faculdade. Se você não viu. Eu fiz um vídeo pro canal. Que eu mostro a evolução da minha aquarela. Vou deixar aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui em cima. Que é onde eu peguei todos os meus sketchbooks. Que eu estudei aquarela. Experimentei aquarela. E vocês conseguem ver claramente. A minha evolução na aquarela. Nesses todos os anos de estudo. Aquarela é uma técnica que exige treino. E tem. Não vai ser de um dia pro outro. Que você vai conseguir aquarelar lindamente. E as redes sociais não mostram isso. Porque o tempo da rede social. É um tempo completamente diferente. Do tempo que a gente vive. Então. Sempre que você estiver na internet. E tá trabalhando com alguma técnica tradicional. As pessoas vão exigir muito de você. Além da minha cobrança interna. Pessoal. As pessoas de fora. O externo vai estar sempre cobrando. Algo a mais de você. Você tem que ser sempre perfeita na internet. Mas eu não sou. Então. Um monte de coisa mexeu comigo. E aí. Se não fossem minhas amigas. Perfeitas. Maravilhosas. Eu acho que eu tinha afundado. E me perdido. Mas ainda no fundo do oceano. Enfim. Aí. Por mais que eu tenha tirado. Umas séries em julho. Porque eu tive burnout. Depois da entrega do meu TCC. Da pós-graduação. Que eu me formei. E agora eu sou pós-graduada. Eu não tirei de fato. Umas férias. Para estudar as coisas. Que eu gostava. De experimentar coisas novas. De testar coisas. Que eu já testava há muito tempo. Então eu vou tentar fazer isso. Nesse. Estúdio vlog. Ou vlog de estudos. Não sei. Vamos ver que nome. Que eu acho legal para isso. Não sei. Se você tiver alguma sugestão de nome. Deixa aqui embaixo. Por favor. Que eu não faço a mínima ideia. Que nome eu deixo. Enfim. Esse fim de semana. Pela primeira vez. Na minha vida. Depois de muito tempo. Eu joguei coisas. Para distrair minha cabeça. E. Eu gosto. Eu sou muito mais. Eu prefiro muito mais jogos de Playstation. Playstation. E eu parei simplesmente no Playstation 2. Tipo. Eu jogava muito. Por causa do meu irmão caçula. Então. Depois que ele migrou para Wii. A gente jogava Wii. Mas depois ele migrou para o computador. Eu fiquei sem jogo nenhum. Porque eu dependia dele para jogar. E aí. Com o tempo. Eu demorei muito mais. Para aceitar os jogos de computador. Eu não gosto muito. Não. Não me traz nostalgia. E não me sinto descansada. Aí. Com o tempo. Me explicaram. Minhas amigas me explicaram. Nayara. Me explicou. Meu irmão também. E já fazia um tempo. Muito tempo. Que eu queria muito. Jogar um jogo. Que chama Gris. Que é esse aqui. Ele é desenvolvido. Foi desenvolvido. Pelo meu artista. Muso. Crush. Perfeito. Corra de você. Tem uma ilustração dele aqui em cima. Mas eu vou deixar aqui do lado. Que foi ele que me inspirou. No começo da faculdade. Que eu mencionei até no meu vídeo. Da evolução da aquarela. A começar na aquarela. E eu falei. Meu Deus. Eu preciso jogar. E tipo. Um monte de gente elogiando. O jogo em si. Parece que saiu em 2018. Mas aqui. Acho que no Brasil. Ou no geral. Não sei. Saiu em 2019. No finalzinho de 2019. Então tá todo mundo falando. Sobre esse jogo. Aí. Eu descobri. Meu irmão já tinha comprado esse jogo. Na plataforma da Xbox. Que eu nem sabia que tinha online. E tem na Steam também. Que é uma outra plataforma que hospeda vários outros jogos. E aí. Ele me emprestou a conta dele. Pra eu poder jogar. E se eu quisesse ver outros jogos. Porque eu não. Eu tô por fora. De todos os outros jogos. E aí. Eu só surtei. É perfeito. Eu chorei litros. É muito. Lindo. Muito lindo. Muito, muito, muito. Nossa. Perfeito. Não sei nem o que dizer. O jogo. Não tem aquela coisa de. Começo. No meio. Você tem que matar um monte de gente. Depois você tem que matar o chefão. Não existe isso. Começo, meio e fim. É uma personagem que sofreu uma perda. Não especificam se mãe, irmã. Ou ela própria morreu. Porque essa pessoa da vida dela. É uma estátua cheia de fragmentos. Eu já passei por isso. Eu sei como é que é. Então o processo de superar um luto. No caso. E aí ela tá sempre na mão dessa personagem. E essa personagem não mostra. Não fala quem é. E durante esse processo. Você tem que desbloquear algumas fases. Fazer alguns quebra-cabeças. Super intuitivos. Super fáceis. Tem que ter uma certa paciência. Mas. Perfeito. E tipo. Quando eu comecei a jogar. Eu simplesmente. Fiquei emocionada com tudo. Porque tem aquarela. No jogo. Tinha que ser, né. O Conrad fosse ser. Tinha que fazer tudo. Né. Perfeito. E ele foi o diretor criativo. Desse jogo. Então. Perfeito. Então. A cada fase. Eu chorava loucamente. Eu ficava emocionada. Só de ver a mancha da aquarela. Eu ficava emocionada. Com o decorrer da história. E cada fase. Cada processo dessa caminhada. Da superação do luto. Você desbloqueava uma cor. Então. Você começava com. O jogo tudo branco. Meio preto. E aí. Depois. Você ia para a fase vermelha. Que entrava mais como raiva. E era vermelho e preto. Então era raiva. Dura e tudo mais. Depois dessa era verde. Que tinha a ver com um pouco de esperança. Que você entra no cenário de florestinha. Muito fofo. Aí depois entra no azul. Que pega na tristeza. E tá tipo. A fase inteira chovendo. E com umas poças d'água. Aí depois disso. Você entra numa fase. Que tem. Uns oceanos. Que você tem que nadar por ele. Ainda é o azul. Que pega mais para a depressão. E tem muito elemento preto. Então é tipo. Tristeza, depressão, melancolia. E é uma fase que dura muito. Porque o processo de depressão. O processo da tristeza. E da melancolia. Demora tipo. Muito para passar. Não é tipo. Sim. Acabou. Então faz sentido. E aí depois disso. Você tem que lidar. Com uma enguia imensa. Que é. Sempre são. Personagens. Do mal. Que eles falam né. Que são sempre personagens. Escuros. Pretos. Que mais representam. A sua própria sombra. A sua dor. O seu lado oposto. Eles trabalham muito com essa dualidade. E aí. Depois disso. Vinha o amarelo. Que era tipo. A luz no fim do túnel. Eles falavam. Não tinha a ver com criatividade. Mas tipo assim. Que eu saiba. A criatividade. Era roxo. E amarelo. Era agonia. Né. Angústia. Mas enfim. Eles pegaram esse significado. E aí depois do amarelo. Vinha acho que um branco. Eu não lembro direito. Mas era uma coisa assim. Eu vou deixar um blog. Que fez. Uma análise do jogo. Aqui embaixo. Perfeito. Recomendo demais. Enfim. É mais ou menos isso. E aí. Em cada fase. Você recupera uma cor. Em cada fase. Significa uma coisa. Em cada fase. Ela começa a cantar. Porque no começo do jogo. Ela simplesmente. Perdeu a voz. Porque quando você. Perde alguma coisa. Você se quebra em pedaços. Você literalmente. Fica sem voz. Você fica. Vazia dentro. E eu me identifiquei muito com isso. Pela fase da depressão que eu tive. Oi. Tudo bem. Só interromper nesse vídeo aqui. Pra avisar pra vocês. Que eu migrei pro Twitch. Eu ainda vou continuar fazendo vídeo no YouTube. Tudo bem. Respira. Mas eu também vou fazer lives pelo Twitch. Pra quem não conhece. O Twitch é uma plataforma. Onde a galera gamer. Geralmente faz live. Jogando jogo e tudo mais. Tá. Eu vou ficar lá. Fazendo umas aquarelas. Pra conversar com você. E se rolar também. Jogar um jogo. E como o Gris tem aquarela. E eu amo esse jogo. E eu choro. Pra um. Demais. Eu quero também jogar com vocês. Pra vocês verem como que são os cenários. Se rolar também. De eu fazer releituras. Dos cenários. Em aquarela. Do jogo. E tal. É tão perfeito. Eu preciso muito. Fazer esses estudos. Então. Eu vou deixar o link pra vocês. Aqui no vídeo. E o link aqui debaixo do vídeo. No box de informações. De inscrição. Sei lá como é que chama. E pros comentários também. Pra galera que nunca vê. O link de. O box de inscrição. Aqui embaixo. Tá. O link lá da minha Twitch. Do meu canal da Twitch. Pra vocês já me seguirem. Então. Quando eu começar algum vídeo. Provavelmente eu vou avisar. Pelo Instagram. E. O Twitch avisa. Com o sininho. Igual o YouTube também. Tá. Então. É só uma novidade. Que eu arrumei. De última hora. Então. Eu estou enchendo. Aqui no meio. Deste vídeo. Pra justamente avisar. Todo mundo. Tá bom. É isso. Agora vamos voltar pro vídeo. E aí. É mais ou menos isso. Então. A trilha sonora. Desse jogo. É perfeita. Eu ficava arrepiada. Logo nos primeiros minutos. Porque isso é muito bonito. E é um grupo. Que chama Berlinist. Eu vou deixar. A trilha sonora. Que tem no Spotify. Aqui embaixo. Então. Se você quiser assistir. Este vídeo. Que eu vou fazer agora. Coloca a playlist. Do jogo Gris. Pra você escutar junto. Talvez faça mais sentido. Não sei. Porque. Sei lá. Pode me influenciar. E pintar alguma coisa. Ahm. Então. Tipo assim. O jogo não tem nenhuma fala. No máximo. A personagem que canta. É bonitinho. Só que ela conta. Só na última fase. Na última parte. Então. O jogo é perfeito. Tem cenários. Maravilhosos. E tipo. Foi tudo feito manualmente. Depois eles passaram pro digital. Pra. Passar pro jogo. E tudo mais. Mas. Conrad fez tudo manual. E as aquarelas manchadas. São literalmente aquarelas. Não é tipo. De Photoshop. Você vê. Pela. Efeito. Que a aquarela faz. Então. A cada mancha de aquarela. Que eu via. Eu ficava. Arrepiada. E isso. Me fez se lembrar. Porque. Que o Conrad. Mexeu tanto comigo. Quando eu tava com meus 18 anos. Foi quando eu aprendi. A usar aquarela. Aí eu fiquei. Nossa. Acho que eu lembrei. O processo. E como é que era tudo isso. Então. Eu preciso reviver. Isso de novo. E eu vou tentar fazer releituras. Da. Personagem. Do jogo. Talvez cenário. Não sei. Não sou muito de fazer cenário. Mas eu vou ver o que eu vou fazer. Lembrando que releitura. É a mesma coisa. Quando a gente faz fanart. Fanart. É quando você gosta muito. De um filme. De um desenho. De um livro. E você reproduz. Aquele trabalho que já existe. Que o artista desenvolveu. Você tem que dar os créditos. E você não pode vender. Em alguns casos. Muitas pessoas vendem fanart. Porque as vezes são de empresas. Grandes. E você não vai. Influenciar tanto. Dinheiro. Né. No retorno. Por exemplo. A galera faz muito fanart. De super heróis. De Marvel. De DC. Nessa galera aí. Então. É mais ou menos isso que eu vou fazer. Eu não pretendo vender. Mas em relação a isso tudo. Que eu quero fazer. E pra relembrar. O que aquarela significa pra mim. Porque esse jogo mexeu muito comigo. E me trouxe muitos significados novos. Então. Sempre e toda releitura que você fizer. Você tem que dar os devidos créditos. E escrever na sua legenda. Releitura baseada no trabalho do fulano. Tá. Sempre. Eu vejo que poucas pessoas fazem isso. E o que acontece bastante. É que. Desde que lançaram. Desenhe isso no seu estilo. Que acho que é. Draw this in your style. Que é uma hashtag do Instagram. É a mesma coisa que você vai estar fazendo releitura. Você clica o desenho e fala. Pessoas. Podem desenhar baseado no seu estilo. É releitura. Muita gente brincou com essa tag do Instagram. Mas. Não caiu a ficha aqui sobre a releitura. Então. Temos aí. Um exemplo de releitura pra vocês. Que eu sei que é um assunto que às vezes confunde. Tem um vídeo. Bem antigo aqui no canal. Que eu falo sobre cópia. Inspiração e releitura. Eu vou deixar linkado aqui em cima. E aqui embaixo também. Inclusive. Painel de inspiração. O que é painel de inspiração. Painel semântico. Como que você usa. Também tem aqui embaixo. E aqui em cima. Justamente porque tem a ver totalmente com cópia. Releitura. Inspiração. Plágio. Roubo. E essas coisas todas. Tá. Então. Esses vídeos antigos fazem uma baita diferença. Então. Por favor. Assistam. Estão todos aqui embaixo. Ou em cima. Como eu mencionei. Tá. Tentem olhar os vídeos mais antigos aqui no canal. Porque eles também são importantes. Não só os recentes. Enfim. Eu vou tentar posicionar a câmera. De vários jeitos. Enquanto eu pinto. Eu não vou poder colocar a música do Gris. Enquanto eu pinto aqui. No nosso vídeo do YouTube. Por conta dos direitos autorais. Eu vou colocar uma música que seja gratuita. Mas se você quiser tirar o som e colocar a playlist do Gris. Que vai estar aqui embaixo. Eu recomendo fortemente. Porque aí você vai entender a vibe do jogo. E a vibe do que eu tô fazendo. Tá bom? Enfim. É isso. É isso. Eu vou fazer uma música. É isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Nankin, que é um preto Eu queria muito Fazer o senhor contorno Com caneta Nankin No resto do desenho Mas eu falei, eu não vou fazer isso Porque contorno preto Me remete a controle Eu não quero controlar, eu quero tentar deixar fluir E uma coisa que o Trabalho do Conrad, você me lembra Muito, que eu estudei muito tempo Atrás, que eu super esqueci Disso, é que ele trabalha muito Grafite com aquarela e só E fica suave, fica Lindo, é lindo Ai, esse homem, não sei Então, eu Quando eu fiz o desenho Eu fiz com lápis HB É um 2H, se não me engano É bem clarinho e ele é bem duro Então Eu usei o 2H Aí depois eu fui Fazendo as texturas do cabelo Com 2B E aí Depois que eu passei Aquarela e tudo mais Meio que perdeu o grafite Assim, por mais que eu tinha feito ele bem forte Aí eu falei Quer saber, eu vou passar de novo o grafite em cima Pra reforçar o que eu já tinha feito E também pra relembrar A fase que o Conrad Você usa bastante Grafite com aquarela E quando eu estudava ele Há muito tempo atrás Que eu nem lembrava mais disso E aí eu passei o grafite 4B Que é mais escuro ainda Em cima da aquarela Pra reforçar E aí só nos cílios Ai, eu ainda preciso passar na blusinha dela Que aparece embaixo Que eu super esqueci Mas nos cílios e na blusinha Que vai ter Nanquim preto Eu usei o meu nanquim Num potinho antigo de Ecoline Porque o meu Ecoline acabou Eu coloquei a nanquim lá dentro Então se vocês virem Esse pequeno detalhe no vídeo Porque tem sempre uma Alguma pessoa que assiste esses vídeos E é super detalhista Enxerga isso Foi isso, tá? Mas então foi isso Nossa, foi uma bom Fazer esse estudo Levou quantas horas? Nossa, 4, 5 Por aí, não sei Tô chutando O vídeo vai tá acelerado, né? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado O sono tá batendo Porque não sei se você lembra Eu tinha dito que estava virada Eu não dormi Direito essa noite Então eu vou tentar ajustar Meu horário O sono já tá batendo aqui 2h58 3h da tarde, Jan Eu vou parar agora pra almoçar Vou rezar muito pra não dormir Porque meu sono tá que tá aqui E... O que mais? É isso Se vocês gostaram muito Desse tipo de vídeo Me fala aqui nos comentários Por favor Que aí eu posso pensar Quais temas eu posso abranger Eu posso falar no próximo stand vlog Ou nesse vlog Que eu mostro como eu estudo Ou estudos específicos Não sei Então se vocês gostarem Dê um like Compartilha pra Deus do Mundo Ensina pro YouTube Que este canal Que você tá vendo É importante É relevante E... Me siga no Instagram Tem os links Das redes sociais São sempre aqui embaixo E fica passando Aqui embaixo também Eu tenho a tagzinha Com o meu nome No Instagram No Twitter E em outras todas As redes sociais Estão sempre aqui E é isso Tchau